Ok, quero apresentar pra vocês aqui o nosso Capsula Hotel em Tóquio, Kiba Hotel. Kiba Hotel é o nosso hotel de cápsulas. Deixa eu mostrar pra vocês como que funciona isso. A primeira experiência que teremos do alimento em cápsula. Bem, a princípio aqui nós temos algumas guloseimas. Os lockers. Ok. E a raia de conexão com a internet. E a raia que nós temos conexão com a internet. Eu vou mostrar lá em cima daqui a pouco. Cope maker. Onde guardamos nossas luggages. E aqui, onde nós podemos comprar nossas bebidas. Coloca a moedinha ali e pronto. This is the front desk. Ok, agora eu vou mostrar lá em cima como que são as cápsulas. E esse é o Hotel Capsula. Nosso quarto vai ser aqui, ó. E aí, eu vou dormir aqui. This is the Capsula Hotel. We cannot talk loud because there's people sleeping. This is for a couple, but there's some only for... Only for... Oh, there's a toilet there. It's a women's toilet. Toilete. 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 Em baixo. Mulheres. Toilete é simples. Um botãozinho ali que serve como viver. E é isso aí, gente. Bom, apresentei aí pra vocês o carro. Vou abrir o cápsula. Um botãozinho ali que eu vou abrir o cápsula. Upstairs. Ok. Aqui nós estamos dos récordos, das mensalas, né? As meninas, 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 né? Todas as meninas, né? As meninas, né? Só pra tomar banho. Nós recebemos uns pijaminhas. Então, a gente pode fazer lá onde vem aqui. Podemos lavar roupa aqui. Temos alguns produtos ali. Olha, até pra onde que eu tava com os sorvês. Isso. Ah, aqui deve ser a sauna. Deixa eu ver. Ah, aqui não é só a sauna aqui, né? É um toalete. Um toalete. Simples. Ela tá vazia assim, porque agora é meio noite aqui. Então, aqui você coloca as coisas do valor, né? Agora tá junto pra quando tem muita gente. Tá molhado o chão ali. Tá molhado o chão ali. E você vê que tem mais de um chuveiro. Os japoneses estão no banho sentados. Agora eu não sei porquê. É, enfim. Acho que é aqui que é a sauna. Acho que é aqui que é a sauna. Essas histórias como é que eu tô louco, né? Eu tô louco, 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 eu tô louco. Ó, ok. Ok. Eu pensei que fosse essa sauna. Onde que fica a sauna? Ops, deixa eu fechar a porta ali. Ó, gente. Esse aqui é o banheiro do Capsule Hotel. É quentinho aqui dentro. Esse aqui é quentinho aqui dentro. Pra fora, até que tá um pouquinho frio. Bem, é isso aí. Vou lá tomar meu banho. Sorry. Também tem a secadora ali, né? Máquina de lavar e máquina de secar. Bem, é isso aí, gente. Ok. Tá quentinho dentro do Capsule Hotel. Pessoal tá dormindo. Não posso lavar alto. Olha só. Meu esposo tá tomando banho. Tem que ir embora que ele enxerga. Quase uma hora da manhã. Vemos até TV aqui dentro. Olha que interessante, hein? Ah, não. É ar-condicionado. Caraca, maluco. É ar-condicionado. Muito calor. Bem, gente. É isso aí. Ah, tá. Tem um espelhinho aqui também. Tem um espelho. Ah, outra coisa. E... Tem um uniformezinho aqui. A gente tem que usar. E... Deixa eu voltar a câmera pra mim. Nós temos que vestir no pijaminha do hotel. Interessante. Amanhã eu mostro mais. Ok. Ok. Tchau. Tchau. Troi e eu... In the Capsule Hotel. Ei, 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 ei. E aí, ei. Nós temos televisão aqui, ó. E temos uma TV. Tchau. Que é a nossa câmera. E agora você vai dormir. Você vai dormir? Sim. Sim, é maior do que o Iso Hotel Sim, acho que é melhor do que o Iso Hotel O que você acha? O Iso Hotel, eu me senti frio Essa é quente Mas eu gosto do Iso Hotel também Eu gosto O Iso Hotel foi uma experiência muito boa Eu gosto do Iso Hotel 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 Piscina Deixa eu ver aqui A água parece quente A água quentinha A água quentinha Aqui E banho na mesa de comida 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 Mas vamos sentar Basta 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 ... ... ... ... ... Vem aqui, deixa eu mostrar aqui o vento, o barulho nosso. Vem aqui, vamos com o gelinho, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, 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 aqui é a sauna, deve estar fechada, não sei o que vai ser aqui nesse aviso, certamente deve estar fechada. Ah não, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Como é que liga a luz aqui dentro? Ai, não, não. Hum, tem um cheirinho bom. Caramba, tá maluco. Bem, essa é a sauna. Sauna. Não, 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 não Obrigado.